Oh Deus, Tu sabes que eu desejo acertar Tu sabes que eu preciso melhorar A minha vida está em Tuas mãos Oh Deus, Tu parei perfeito eu sou assim Mas sei que eu nunca desmai A Tua instante eu sinto a dor E é a tua mão que me estenda A tua mão que me acalenta A tua mão que me protege E me defende de mal E é a tua mão que me guarda A tua mão que me amará A tua mão que me defende de mal E 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 a tua mão que me fende de mal